Gente, vamos falar dessa notícia que tá chamando bastante atenção na internet, né? O Lucas do BBB, conhecido como Buda, fala que as coisas não estão sendo fáceis pra ele depois que saiu aí do principal programa da TV brasileira, né? Lucas Buda escancara a crise financeira e descarta voltar a trabalhar como professor. O que que acontece? Depois que você sai do Big Brother, ainda mais nesses últimos anos, com a força da internet, você tem uma chance de fazer uma boa grana, né? Principalmente pra pegar sua fama, que tá forte naquele momento, aí pra fazer publicidade, principalmente, né? Pra pagar uma grana boa e fazer propaganda. O que não está acontecendo, aparentemente, com o Buda, né? Ele falou que depois que saiu do Big Brother, as coisas não estão dando certo pra ele, principalmente no sentido de fazer publicidade, propaganda, assim, ganhar uma grana, né? Ele acredita que isso tem a ver com o desgaste que ele sofreu pela exposição da sua ex-mulher, né? Que pediu o divórcio aí enquanto ele tava no Big Brother por ele paquerar a Pitel. E depois disso, vocês sabem, ela expôs outras situações do Buda aí, falando que ele não era um cara fiel e tal. E ele acredita que esse desgaste aí, enquanto ele tava no programa, está sendo ruim pra ele agora que ele saiu, né? Ele fala que agora ele tem que tentar aí reverter essa situação pra melhorar a imagem dele. Ele fala também que tá devendo uma equipe de seis pessoas aí, que ficaram ajudando ele enquanto ele tava no programa. Essa equipe ainda continua com ele, né? Ele fala que a equipe acredita nele, né? Tá investindo nele, mas eles precisam receber algum retorno, né? O Buda falou que não vai voltar mais na aula, né? Ele era concursado numa prefeitura ali e depois de três meses ali no reality ele não apareceu, então ele foi demitido. Então dá a entender que ele quer trabalhar aí com conteúdo digital. Ele falou que numa sala de aula ele falava pra 45 pessoas, né? Na internet aí, como influencer, talvez ele consiga falar pra um milhão, né? Meio exagerado essa conta, mas tudo bem, né? E assim, gente, se você pegar esse Big Brother atual, né? Fora o Davi que é o campeão, né? Que já ganhou uma bolada e provavelmente vai ganhar mais ainda fazendo publicidade. Principalmente as minas, elas tão aí fazendo já propaganda e já estão... Algumas já foram contratadas pela Globo, né? A Pitel, a Fernanda, né? Outra foi chamada pra fazer um teste como atriz. Então essas minas tão ganhando uma grana boa, né? Eu não sei, eu devia ter olhado, eu não sei quantos seguidores o Buda conseguiu, né? A gente sabe que na era do digital, seguidores, além de ser possível grana, gera possibilidades, né? E é o que eu falo, o que eu acredito é o seguinte. Mano, quando você sai do Big Brother, os não famosos tem que aproveitar ali pelo menos os três meses pra ripar. Pra fazer uma grana, pra se manter. E aí essa hora a gente sabe quem vai se manter e quem vai sumir. Tipo, se eu perguntar pra você quem ganhou o Big Brother do ano passado, poucas pessoas vão lembrar, né? Porque, cara, se manter em evidência, manter o sucesso é muito difícil. Porque é muita concorrência, né? Então essa galera toda que saiu do Big Brother tá agora nessa maratona. Tem que aproveitar as oportunidades que vão vir, principalmente pra fazer uma grana, pra ganhar seguidores. E o principal, se manter, né? Se manter aí pra no próximo ano tá em evidência ainda. Não é fácil, como eu falei. É muita concorrência. Apesar que esse Big Brother teve muita repercussão, principalmente na internet, né? Eu nunca tinha visto um Big Brother que gerou tanta repercussão. Principalmente das pessoas no lado de fora, né? A gente teve aí o caso do Buda, e agora tá tendo o caso aí do Davi com a ex-mulher, ou a mulher, ou namorada, a gente não sabe, né? Teve a Vanessa Camargo com o dado do Labela. Teve a Yasmin Bruni lá com a mãe dela. Então assim, foi um Big Brother que, no lado de fora, na questão de consumo, na internet principalmente, gerou muita coisa. Muita coisa. Então, vamos ver, né? Pro Buda não tá sendo fácil, né, cara? E é como eu falei, esses primeiros meses que você sai do Big Brother, é extremamente importante você aproveitar o momento. Tentar fazer sua fama, tentar engatar alguma coisa. Porque depois, cara, que você perde esse bonde, já era. Então, o Buda, talvez ele entendeu isso, tá correndo esse risco. É tudo muito recente? É. Então é por isso que tem que aproveitar. Porque se o cara não conseguir engatar alguma coisa agora, nos primeiros três meses pós-jogo, depois fica mais difícil, né? Porque a memória do povo vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo. E se a galera esquecer, para de consumir, né? Então, o Lucas aí deu uma... o Buda deu uma entrevista aí falando aí desses perrengues que ele tá enfrentando pós-BBB. Mas ele acredita que vai reverter toda a situação e bombar de alguma forma na internet.